Música Iniciamos o atendimento com a 67 Bike Shop E a partir disso nós aplicamos um diagnóstico para identificar as necessidades da empresa Identificar a cultura, a filosofia da empresa Para a gente conseguir implementar ações e trazer melhorias e melhores resultados para a empresa Nossa empresa, a 67 Bike Shop, trabalha e atua no ramo do ciclismo Então a gente trabalha com venda de bicicletas, acessórios, toda a parte de vestuário Tudo que envolve o mundo do ciclismo, a gente trabalha aqui na 67 Bike Shop A gente não vende só uma bicicleta, a gente vende uma mudança de estilo de vida, sonhos, oportunidades Momentos de prazer com a família, esse sempre foi o nosso propósito A nossa empresa, ela nasceu há 4 anos, no meio da pandemia, em 2020 Eu sempre quis ir lá no Sebrae, atrás dos cursos, mas eu nunca fui Sempre aquela coisa, né? Ah, qualquer dia eu vou, qualquer hora eu procuro E nunca fui atrás E um dia, à tarde, a gente do Ali veio aqui na empresa, a Isabela E ofereceu essa oportunidade E eu achei muito interessante, ela veio até mim Ela me explicou que eu não ia precisar ir lá no Sebrae Que ela viria, nossos encontros seriam aqui dentro da empresa mesmo Ali na hora eu já topei Nós identificamos que a empresa estava com baixa fidelização de clientes A primeira ação que nós fizemos foi o planejamento digital Então, ela fez o cronograma de postagens Elaboramos também uma forma de melhorar o CRM, gestão de relacionamento com o cliente Então, a partir disso, foi implementado um pós-venda Melhorar essa comunicação, trazendo também benefícios para os clientes E melhorando a experiência do cliente como um todo Então, o Ali, o agente local de inovação, ele abriu a minha mente para um monte de vertente Diferente do que a gente estava só estudando ali Me fez entender que eu precisava estender esse pós-venda para toda a equipe Para que todo mundo pudesse entender que a gente não vende só uma bicicleta A gente não vende só uma peça, a gente está vendendo um sonho Nós fazemos o acompanhamento durante seis meses E nessa construção, nós apresentamos ferramentas Para que eles consigam implementar a cultura da inovação dentro da empresa Então, após a finalização do projeto, agentes locais de inovação O empresário consegue continuar com ações de melhorias Foi sensacional para mim, para mim e para a minha empresa E aí 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 E aí